Beleza. Tem outro que vocês me mandaram, que é um chamado Late Night Mop. Basicamente, esse jogo Late Night Mop é um jogo onde nós somos chamados pra limpar a casa de uma pessoa. Porém, quando a gente chega até a casa dessa pessoa, nós fazemos algumas descobertas um quanto esquisitas, um quanto estranhas. Umas coisas meio bizarras começam a acontecer na casa, sendo que eu só tô lá pra limpar. Gente, meu trabalho é ir lá e limpar a casa. E aparentemente, eu tô indo limpar a casa que tem umas coisas meio esquisitas, tá? A Game by Lixian. Late Night Mop. Eu tenho alguns vendedores que vêm na manhã. Ok, obrigada. Ih, gente, peraí que deu um ruim aqui que eu não peguei o negócio. Peraí que eu vou fechar e abrir de novo, que eu acho que o jogo tava falando já e eu não tava ouvindo. Peraí. Peraí, gente. Eu acho que deu um ruim aqui no negócio. Calma que vai dar tudo certo. Ah, desculpa. Quem não ouviu, vou falar sobre o que que é o jogo de novo. É, porque falaram que tinha gente aí que tava no anúncio, né? Basicamente, fomos chamados pra limpar a casa de uma pessoa, né? Só que a gente tá indo lá só pra limpar a casa. Mas a casa não é muito boa das pernas, não. Casa esquisita e a gente tá lá sozinho limpando a casa e coisas bizarras acontecem. Essa é a história de Late Night Mop. Vamos ver o que que vai rolar. Captura de jogo. Late Night Mop. Bora de play, então. Tá, basicamente ele falou Ah, você pode vir na minha casa fazer uma limpeza rápida. Eu tenho alguns convidados que tão chegando e tal. Ah, meu pai. Não gostei, não. É isso. A pessoa ligou pra gente e falou que ia pra gente ir lá limpar. Foi isso. Gente, eu detestei esse jogo já. Dá pra cancelar? Realista demais. Puder evitar esse realismo. Pegue o Mop. Ah, o Mop é um negócio de limpar mesmo. É o Mop. O nome disso é Mop. Limpe usando o Mop. Ai, Senhor Cristo. Minha alma foi, gente. Ai. Nossa, minha alma foi. Minha alma foi, gente. Não vai voltar mais. Ai. Agora deu uma luzinha aqui. A porta tá bloqueada. Beleza. Pegue o lixo e jogue no lixo. Esse negócio de sensor, gente. Eu não gosto de sensor de movimento, não. Coisa do demônio, isso. Porque eu aposto que vai apagar as coisas e o capeta vai aparecer atrás do sensor de movimento. Casa imunda, realmente, né? Nem só o chão. A parede também tá péssima. Olha esse corredorzão aqui, ó. Ó a bizarreira. Beleza. Fiquei até sem voz com esse grito que eu dei. Meu Deus. Vamos lá. Fez um barulho aqui na porta, galerinha. Fez um barulhinho aqui na porta. Vocês ouviram? Pac. Beleza. Vamos limpar aqui. E eu não consigo olhar pra cima quando eu tô limpando. Que nervoso. Ai. Tá, vamos limpar. Continuar limpando. Continua. Energia lá em cima, galera. Na limpeza. Fez um Puck de novo. Tá fazendo uns barulhos, gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá fazendo Puck? Eu vou até evitar falar pra vocês ouvirem, ó. Calma. Tem um Puck acontecendo. Ah lá! Ah lá! Vocês ouviram? Fez um turu-turu-tuc. Vocês ouviram? Estou nervoso. Estou desesperado com esse jogo. Barulho de passo. Limpa aqui. Ele limpa abaixado. Meu Deus, ele limpa abaixado. Limpa olhando pra cima, meu amor. Cara, uns barulhos muito estranhos, mano. Eu não tô gostando nem um pouco. Deixa eu pegar o lixo muito rápido e ficar fazendo assim, ó. Numa velocidade absurda. Isso. Assim. Rapidíssimo. Rapidash. Assim. Assim. Isso. E assim. Isso. E assim. Isso. Corre. Pra cá. E aí, vai mais aqui. E aí, limpa pra cá também. Pronto. Gente, tô achando que vai aparecer alguém ali. Meu Deus do céu! Ai. Pega isso aqui. Joga pra cá. Pega isso aqui. Joga pra cá. Limpa aqui. Ai, beleza. Cara, tem um barulho no final do corredor, gente. Eu sei que eu não deveria ir, mas eu tô nervoso. Não tem niada. Eu não sei nem falar mais. Eu falei niada. Não tem nada. Por que que tem barulho, então? Pô, essa casa também. Que porra de festa que essa pessoa fez, né? Que casa imunda. Pessoa porra que imunda. Não consegue jogar um negócio no lixo, gente. Um monte de lata no chão. Opa, dá licença. Sinceramente. A gente jogou também o jogo do negócio lá do Jeff Dummer, gente. Isso aqui. Parece a casa dele, né? Imunda. Ó. Beleza. Acho que limpamos, né? Limpamos tudo. Tchau. Boa noite. O que que falta? Ah, tem um negócio aqui, ó. Beleza, mano. Acabou. Limpamos. Tchau. Beijo. Você vai pra ir embora? Porra, mas essa casa, gente... Tá foda. Eu não tô gostando mais, não. Tá muito sujo, imunda. Tá, pega aqui. Cara, vai dar um susto na gente. Eu acho que eu vou cair pra trás. Eu tô sentindo que esse jogo aqui, ele fica catando o lixo. Do nada vai aparecer um negócio que a gente vai morrer. Então já se prepara, gente. Que vai ter o grito da gata. Pega. Tenho certeza que vai dar ruim. Sabe esse jogo que você consegue prever que vai dar um ruim muito grande? Vocês estão conseguindo prever? Eu sou cardíaco. Eu também. Estão no chat falando que são cardíacos. Eu também sou bem cardíaco. Qualquer dia eu vou ter um infarto meio da live. Já pensou? Fico jogando esse negócio, gente. Ó. Joga aqui. Agora vamos limpar. Sujeirinha. Limpou. Limpou. Limpou aqui também, a sujeirinha. Ai, meu pai. Uma chave. Essa... A porta fechada. Precisa abrir... Requires bedroom key. Essa chave é de onde, então? Ah! Ah! O que que é aquilo? Ai, gente. Some, moço. Deixa eu olhar pra cá e você some. Calma, vai na coragem. Ele sumiu. Ele sumiu. Achei que ia me dar um susto agora. Gente, tava errado e arrependi. Alô? Que jogo horrível, gente. Que jogo tenso. É porque jogo... Quando o gráfico é bonito, dá mais medo. Entendeu? Eu gosto de jogar uns gráficos mais ruins, sabe? Ai, que tudo. Mais coisa pra limpar. Ai, gente. Eu não vou lá, não. Vou limpar esse quarto aqui. É isso. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa, limpa, limpa todo o ódio coletivo. Limpa. Vamos limpar. Vamos limpar. E assim, não é só um cômodo sujo, não, né? São todos os cômodos imundos. A pessoa porca imunda em todos os lugares. Ela não consegue... Ai! Gente, eu não tô gostando. Eu não tô gostando. Eu vou infartar. Eu vou infartar real. Gente, socorro. Ai, Cristo. Vamos lá, limpa. Vai limpando, meu amor. Limpa, limpa o negócio todo. Vamos limpar com papel e com a caneta e com tudo que a gente tiver e puder. Ai, vamos lá. Isso. Limpa pra cá também. Beleza. Já limpei tudo? Tô com medo de sair do quarto, que o bicho vai estar lá fora. Com medo, gente. Com medo. Com medo real. Mas é que eu já limpei tudo, né? Nossa, gente. Que jogo cagacito. Tá, vamos embora. Nossa, que maçã bonita e brilhosa. Que jogo legal! Nossa! Tô amando! Vamos. Tô me divertindo muito, gente. Se vocês não têm ideia. Meu pai. Vocês também tão tomando pulo, gente? Não é possível que só eu tô aberrando e gritando, né? Hum, que menino foi isso? Vou fechar a porta. Não consigo. Que merda. Porta tá aberta. Tá, limpa aqui. Cara, faz tempo que eu não jogo um jogo tenso nesse nível, tá? Tempo. Faz tempo que eu achei isso aqui muito tenso. Se bem que hoje o primeiro também foi meio tenso, né? Vamos. Limpa aqui. Limpa, meu amorzão. Limpa. Limpa aqui também. É que eu não gosto desse conceito de limpar com a cabeça abaixada, sabe? Porque é perigoso. Isso aqui tem sangue. Isso aqui tem sangue. Ué, mas onde é que eu vou jogar o lixo fora? Tá muito longe. Ah, não. Vou abrir essa porta, gente. Porque assim, o lixo tá muito longe lá na cozinha. O que que é isso? Ih, gente. Tem um ritual bizarro aqui, hein? Ritual bizarro pra gente. O homem chama a gente pra limpar a casa e depois fazer um ritual bizarro. Gente, eu tô falando. É a casa do Jeff e Dama isso aqui. Ai! Seu bicho embaixo da cama. Vocês viram a mãozinha? Não quero ir lá. Gente, tinha um bicho embaixo da cama. E o foda é que só dá pra pegar lixo de um em um. Cara, esse jogo é muito aflituoso. Beleza. Calma, gente. Respira. Vamos se dar a mão. Nessa hora a gente se apoia, sabe? Vai dar tudo certo. A gente tem que ser positivo. Eu acho isso. Sabe? Vamos lá. Vamos jogar energia pra cima. Vamos cantar uma música comigo? Canta aí, chat. Uma música que vocês acham bonita pra mim. Pra me acalmar. Ai! Fiz barulho de novo! Ih! Não! É! Eu adoro falar com essa voz! Ih! Eu tô com medo! Uh! Ai, peguei a latinha! Ai! Entra na minha casa! Eu tô vendo o chat cantando, gente. Canta qualquer coisa pra me ajudar. Morra de Deus. Os barulho. Se ele ficar cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. Também tô gostando do funk. Eu vou fazer ele mandando funk, gente. Tá aguentando. Ai, pelo amor de Deus! Tô muito... Tô muito, tô saudada. Ai, ju, 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 ju. Tá bom, beleza. Beleza. Falta essa garrafinha. Pronto. É isso, né? Ah, não tem outra lata ali. Tá bom. Falta só mais uma. E depois a gente vai embora da nossa limpeza, né? Aí eu posso estar livre dessa casa? Ou tem mais coisa pra fazer? Porque eu não quero fazer nada, não. Puder evitar pra gente, te agradeço. Vamos. Pronto. A gente vai encontrar com ele no corredor. Não vai não, gente? Se a Tila tava rodando antes... Vou sair correndo. Vamos sair correndo que a gente não sente. Bora, bora, bora. Passou, passou, deu tudo certo. Agora é só ir embora, né? Já limpei tudo? Já limpei tudo? É só ir embora? Dá tchau? Dá adeus? Eu limpei tudo, gente? Eu já não sei, porque o jogo não tá me falando o que eu preciso fazer. Com medo, vou ter que voltar e ver. Pera. Limpei, não limpei? Acho que não. Não limpei? Não é, gente. Eu ouvi um barulho. Achei que ia aparecer um bicho aqui atrás do negócio. Tô clicando nas coisas, não tem lixo mais. Vocês estão enxergando um lixo, gente? Tô achando que eu sei... Eu tô achando que eu não sou capaz de limpar uma casa. Porque eu não consigo saber onde tem lixo. Limpou até o final? O tuk-tuk voltou. Voltou mesmo. Gente, eu limpei tudo. Limpou até o final? Limpei. Ó, limpei tudo. A porta tá fechada. Consigo desbloquear essa porta? Empurrando, será? Não. Limpou. É só sair. Velas. As velas não limpam. Gente, eu vou sair da casa. Porque, tipo, já foi pra mim, sabe? É, eu já... Olha, eu gaguejando, gente. Já fiz meu máximo nesse ambiente. Vambora. Beijão, beijão. Beijo a todos. Aqui eu já limpei tudo? Já. Eu quero deixar a casa 100% limpa, né? Pro meu chefe não me reclamar. Já limpei, limpei, limpei. Ai, tem um banheiro, gente. Que saco! Essa casa não para de ter sujeira! Mas o banheiro tá mais sutil, né? Bora, então. Vá pra casa. Ai, ele me mandou pra casa agora. Ah, entendi. Agora eu limpei tudo. Agora tá certo. Finalizado. Um beijo a todos. Eu estou indo embora pra dormir, descansar e repousar na minha bela residência. Ninguém pode me segurar e ninguém pode me... Me impedir. Não quero. Não quero investigar barulho nenhum. Que barulho? Investiga o barulho. Que barulho? Não tem barulho... Ai... Ai... Me avisaram depois, né, gente? Nossa, que ridículo, gente. Basicamente, o cara falou o seguinte... Não sei se tá muito tarde pra falar pra você não ir pra minha casa. Que a minha casa tem meio que um demônio lá. Desculpa, melhor você não ir pra nada não. Deixa pra lá. Ai, ele avisa depois que a gente faleceu. Ó, que ótimo! Ai, tá ótimo pra gente, né? E falaram que tem outro final. É só o Nui na direção do barulho? Vou tentar. Tem um final bom, Jean. Vamos ver então. Final bom? Quero ver. Que final bom? Vamos jogar de novo. Play. Play. Agora eu quero saber que final bom é esse. Tá, meu filho. Eu vou limpar a sua casa. Já acertei, vai. Vamos embora. Desculpa por te chamar tão tarde. Mas, uh... Você pode ir por casa e fazer um seco rápido? Eu fiz um pouco de mal. E eu preciso a casa de seco. É uma bagunça, né? E eu tenho alguns alunos que vêm na manhã. Ok, obrigada. Beleza. Tá ótimo. Vou embora. Ué, eu quero ir embora. Por que eu não consigo ir embora? Quero ver o final de ir embora. E se eu não limpar nada? E for simplesmente ir embora? 100% não pode, né? Tem que limpar as coisas. Que saco. Nossa, gente. Eu acabei de viver esse negócio. Eu me assustei de novo. Moço, eu quero ir embora. Eu não quero limpar nada. Pelo amor de Deus. Tenho que arrumar tudo de novo. Tá bom. A gente vai limpar então as coisas. Vamos. Agora parece que tá limpando mais rápido. Ou eu que tô mais corajoso. Acho que sai talvez esse daí que eu estou mais corajoso, né? Ó, vou limpar assim, ó. Correndinho. Vamos. Limpeza. Olha como é que eu tô safo, gente. Uma vez que você aprende, né? Olha só. Eu vou fazendo as coisas em uma velocidade. Que agora eu fico até impactado comigo mesmo. Olha só. Chama a engenharia pra limpar a casa de vocês. Olha isso, gente. Olha a habilidade. Olha a habilidade que eu tenho. Olha. Beleza. Acho que ele tá limpando até mais rápido agora também, o boneco. Não sei se é uma impressão. Ou se realmente ele está limpando mais rápido. Mas vocês estão vendo que eu tô safo. Olha só. Quero uma nota pro Giam Multifunções, gente. Giam Multifunções. Limpa sua casa. É médico. Faz dentista. De tudo um pouco. Faço de tudo um pouco nessa vida, né? Eu vou ignorar todos os barulhos. E vou ignorar todos os jump scares. Se eu conseguir lembrar de onde eles saíam, né? Porque eu não lembro mais. Mas tô limpando a casa na maior velocidade que eu consigo. Pra simplesmente ir embora. Sem grandes acontecimentos. Não vou ouvir barulho nenhum. Ó. A limpeza acontecendo. É isso. Ó. Ótimo. Ótimo. Já limpei tudo, gente. Foi super rápido. Ó. Cara, eu sou muito sagaz na limpeza. Eu acho que o pessoal do chat tá falando que os jump scares são diferentes. Pelo amor de Deus, não. Né? Vamos viver um jump scare só. Ah, tá fechado. Tá. Eu queria fazer as coisas mais controladas. Vambora. Tá. Bora. Vai dar tudo certo. Tô limpando muito mais rápido, ó. Tô super rápido, super sagaz. Gente, não dá pra aumentar essa intensidade do negócio, não? Não, né? Que o mouse, eu tenho que rodar o mouse e a beça pra poder fazer as coisas acontecerem. Mas vamos, tá dando certo. Bora lá. Se vier jump scare em hora diferente agora, eu vou ficar traumatizado. Porque, tipo, sinceramente, eu gostaria que o jump scare se mantivesse no mesmo lugar. Mas tô falando que não. Que os jump scares são diferentes. Eu tô com medo. Vambora. Vamos continuando. E vamos fazendo. Porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Pega a chave. Bora fazendo. Bora fazer. É o mesmo lugar, gente, as coisas. Mesmo lugar. Mesmo lugarzinho. Eu vou até baixar meu volume aqui. Abaixo de vocês também, gente. Que vai vir um jump scare aqui, ó. Daqui a pouco. Eu não quero infartar de novo. Então vou evitar. Quero só fazer o final. Cadê? Não era por aqui que tinha um jump scare? Não tem mais. O jump scare se foi. Ih, gente. Não tem mais, não. Ah lá. Era aqui. Foi embora o jump scare. Não, gente. Se prepara. Mas eu acho que acabou. Era pra o jump scare aparecer naquela hora. Mas agora também não tô ouvindo mais nada do jogo. Não vou ter que comentar de novo. Não tem que fazer, não. Se eu tomar um susto, tomei. Paciência. Tudo bem. Tudo certo. Era só um sustinho. Esse era um sustinho básico. Sustinho pequeno. Sustinho sutil. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Esse não me pegou. Agora eu vou. Agora eu vou. Ai, eu consegui não pular nesse, gente. Gente, me controlei. Me controlei. É que agora que você já sabe onde vem o susto, fica um pouco mais fácil de você controlar. O problema dos meus jogos é eu não saber aonde que vem o susto, entendeu? Aí eu morro em fato mesmo, é assim que acontece. Eu tinha um lixo aqui. Eu não tinha visto. Bem mais fácil de limpar. Demorei um tempão da outra vez. Ficar tacando tudo no banheiro. Fiquei um ano lá. Olha como é fácil. Olha como é fácil, como é simples. Como é simples. Pronto. Eu quero só ir embora dessa casa sem seguir o barulho agora. Porque eu quero saber o que vai acontecer. Jean Evoluções, tá vendo? Gente, o negócio é você acreditar que você é capaz de não cagar de medo. Aí você se torna forte. Entendeu? É meio isso. Se você não acreditar em você, quem mais vai acreditar? Olha como eu tô jogando rápido agora, gente. Porque agora eu peguei o jeito do jogo. No começo eu tava com medo de aparecer alguma coisa. Achei que era alguém ali. Nossa, era o Abajur. Que susto. Beleza. Agora vamos limpando aqui. Tô limpando que eu tô sem paciência. Tô sem paciência pra ritual, entendeu? Sem paciência. Eu vou só fazer a limpeza aqui. Foi. Eu não limpei tudo? Limpei, meus amores. You need trash to place it here. Era pra jogar o lixo ali? Ah não, joguei aqui. Ô gente, eu esqueci alguma lata? Esse jogo faz eu ficar confuso. Se eu esquecer as coisas, eu não esqueci. Ah, paciência. Vamos. Tinha um susto aqui, gente? Me faz lembrar. Não, né? Por aqui não tinha, não. Era no outro lugar, né? Tá bom. Vamos então limpar o banheiro agora, pra finalizar. Ó. Tá terminando, gente. Tá terminando. Pronto. Ai! Ai! Que susto, caceta! Amor, que susto! Poxa, eu tô tão feio assim. Gente, o Lucas apareceu do nada do meu lado aqui. Sem aviso. Foi do nada. Nossa. Obrigado. Vou terminar esse jogo, já como. Meu Deus. Desculpa, amor. Que frio. Obrigado, obrigado, amor. Ai, tá. Meu Deus do céu, o infarto. Tá, vamos andando então. Agora eu vou embora sem olhar pra trás, não é isso? O que é isso? A porta aqui. A porta é fechada. Não, eu vou embora. Não, 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 não. Pode estourar barulho que eu vou embora. Beijinhos, beijinhos. Garota do blog. Não vou investigar nada. Pronto. Vou embora. Ei, obrigado por limpar a casa. Eu realmente aprecio. Ainda que você rompou uma antiga muito especial e muito caro. Esse evento taken left all the pieces for me to clean. So, I'll be deducting that from your payment. So, yeah. Thanks for that. Ele reclamou, falou que tava limpa a casa, mas que alguns objetos foram quebrados e que ia descontar do meu salário. Foi o capiroto que quebrou seus objetos. Não fui eu, não. Não tem nada a ver com isso. Ridículo. Ridículo. Ridículo.